E aí galera, beleza? Manos, eu espero que sim, e esse que eu não espero um rétio assistindo Brasil vs Blacklist Filipinas Então por gentileza, aquele likezão, aquele engajamento pra nós, se inscreve no canal, redes sociais, bufo o ML e live todos os dias, à noite, nesse canal que eu vos falo Por gentileza, rapaziada, dá uma ajudada nas estatísticas aí, meu príncipe, sua vida, pelo amor de Deus Então o Brasil, rapaziada, está enfrentando a Blacklist, mano, uma das equipes, um dos times mais embaçados do mundo E eis que eles baniram Beatrix, Rayabu, Selena, Barats, Aldous, Poveus, Black Dragon com Cloud, Lunox e Alice, firmeza? Os piques, temos aí a faixinha com o Matilde e Nathan, e do outro lado Estes e Sunchim e também a Ivisona, velho Firmezinha, mano, então simbora pra play, vai? Eis, rapaziada, que os times foram finalizados com Uranus e Clint, Hylos e também a Benedetta Então bora ver o que aconteceu, hein, velho Estou morrendo de sono, rapaziada Então qualquer coisa, se eu falar alguma coisa muito desconexa, mano Você releva, por gentileza, porque realmente estou muito doido, tá bom? Então tá bom Ah, galera, então eu vou fazer, eu estou fazendo isso daqui em vídeo, né Mas o React também tem a partida entre Onyx Filipinas e RRQ Que eu vou fazer em live à noite, tá bom? Se quiser assistir junto comigo Tu comigo, vai ver à noite Aqui Mike troca olhares penetrantes junto com a Ivi E a Ivi E o S E aí foi de base, Mike Então bora lá, bora lá As composições, rapaziada, estão muito boas, né, velho O mais curioso mesmo é mais o Luiz de Benedetta contra um Clint Sendo que o Clint tem um range muito grande, galera E ele já vai indo de base para o Isunchim É, e o Clint ainda vai pegar um ouro ali na torre Tá pegando um ourinho, meio complicado isso daí Porque o Clint tá com o range muito, né, galera O range é a distância que ele bate Tá muito longa, tá ligado? E o Clint é um herói que causa um dano contínuo E a Benedetta é mais um assassino, né Ela que deixou de ser a metabã Ela que sai um pouquinho do meta E para lascar O King ainda foi pego ali pela ult Davezinha E foi de base, cara Aqui também o Uranão botou pressão ali no Hylos O Mike e o Prime estão tentando ainda dar uma atrapalhada Mas o Uranão subindo Agora acaba com as esperanças E a primeira tartaruga vai para a Blacklist Benedetta é complicado contra o Clint A Benedetta que tinha sumido, sinceramente Eu nem lembro a última vez que eu vi a Benedetta competitiva Malemar ele nas MPL, né Na Django O Luizki, ele poderia ter jogado de Lunox também Ele é main Lunox A Lunox também passa mal para... Todos os heróis vêm passando mal para o Clint, né, velho Quem se dá melhor com o Clint? Tem o Brood, né, mano? Tinha o Brood também Ele foi banido, eu não me recordo, mas eu acho que não Ainda tinha o Brood A Beatriz também se porta muito bem, né Olha, o Uranão foi tentar fazer uma graça ali Vai indo de base Só que não, ele outou Flechou, foi embora Mas queimou o Flash Gastou alguns recursos ali Diferença de farm 1500 de ouro O Luiz vai dando aquela limpada com a ultimate dele Todo mundo alvejando ele Ele vai tentando ir embora Tomou bastante dano Conseguiu limpar a lane e vai indo embora, mano Ele acabou segurando 3 lá com ele Enquanto aqui embaixo O Uranus foi de base Foi finalizado A Cade vai Vai limpando esses Minions Provavelmente vão levar essa torre Que já tá na capa da Gaita Lá no top Será que vão levar? Está curioso No meio de lane O Prime me apanha um pouco O Mike acabou subindo Levaram a torre lá Lá no top Tentou tentando devolver Devolveram Ó, o Luiz foi pra cima desse Um Xim, cara Mas pouco fez Volta ainda Limpa os Minions Coachmade Chega o Mike Pra dar um sustainzinho Beleza O Luiz vai de base de novo O Clint está level 6 Enquanto o Luiz está level 5 E a diferença de farm Deve estar bem gritante Ó, os dois mesmo jogando XP Lógico, o time pegou a primeira Turtle Mas, velho É 7 pra 5 Complicado Rai Luzão Opa, o Rai Luz Além de meter Ele meteu uma Ultimate Um Flash Meteu um A1 no West E foi suficiente Pra finalizá-lo Porém Tanto a faixa O Mike foi finalizado Agora o Rai Luz Vai sendo finalizado também É, galera Essa Play Doh Foi muito precipitada Do Tekashi Acabou custando caro 3 kills e uma Tartaruga Ainda vão tomando Invade Vai dar tempo Do Nathan pegar Pegou Beleza O Randão Que está fazendo Minho de Gelo A Benedetta Fez a metade do coração Antigo Que está fazendo Acho que Machado Sanguinário Machado de Guerra Quem fez a Tarticaço Quem que está com 400 de ouro Basicamente atrás Do Isunchim O Farmer ainda está bom O Meli do Paraguai Rapaziada Quem puder conhecer O canal do Meli Aí Meu brother Faz live Todas as tardes Beleza M-E-L-I Espaço Moba Ou Mobile Legends Aparece aí o canal dele Ele parece muito Aquele Aquele Clint Ali da Da Black Rapaz Foi finalizado Michael Nathan Quase leva aí Vizinho Descontando Porém Acurou E aí Vai Vai Snobulando Aos poucos Né mano Com 6 minutos A diferença Já é 3k De ouro A Cage Não está tendo Vida fácil Não Principalmente Pelo Clint Na galera Que já deu 5 assistências Está no level 8 O Luiz Ainda Basicamente Só limpou a lane Até então Não deu muito dano Está no level 7 Além do mid lane O Prime Vai limpando a lane Vai segurando O time da Black Vai descendo Para cercar Aquele Railuzão Láspa Lá embaixo Vai ter maldade Apesar que o Railuz Trocou legal Com o Clint Logo Obviamente Ele levou a pior Mas trocou Né E aqui Opa Que beleza Conseguiram finalizar Pena que o que Acabou indo Para o Mike Né Mas conseguiram Finalizar o Uranão O Uranão Que na medida Que o jogo Vai rolando Ele tende Ficar cada vez Mais forte E aí Isso é um Shin Novamente puxa a tartaruga O Nathan vai tentar roubar Não desistiu mais uma tartaruga Ou esse é um Shin Que farm muito rápido Ele ainda não foi finalizado Tá 2-0-3 Um farm dele deve tá Brabo Mas o Mike conseguiu Sair ali da ult da Eve Apanhando demais, apanhando de lá, apanhando de cá O Ace, um Shin Provavelmente vai levar esse Mid Consegue levar, mete uma flechada ali O Nathan tá tentando ainda pegar o blow dele Conseguiu O Uranus tá tankando horrores Nossa, o Tekashi meteu um flash com a 1 ali Meio sem nexo de novo É a segunda vez que ele faz essa play Se eu não me engano Acabou custando aí a vida dele Tem toda uma surpre... É uma surpreendida Junto talvez com o dano da... Da faixinha Mas não deu muito certo a play Talvez o time também não tenha acompanhado o raciocínio dele Enfim Aqui o Luiz tá apanhando horrores Nossa Ele... Opa, o Nathan pegou o kill Ele acabou queimando uns recursos ali Mas agora novamente O Mike fez uma boa play Voou, deu ali a cabeçada Pena que ele pegou o kill Não foi para o Nathan Mas assim mesmo Essa teamfight aí tá dando bom O Raios tá tankando legal Estunou bem agora o Clintão O Clintão tá mudando Consegue recuar O Nathan tá na play ainda Será que vai tentar finalizar Mas tomou um dano aí vizinha O Clint... Tá sendo cercado O Raios parece que vai solando Junto com o Nathan Vapo Aqui a faixinha Vapo Acabou se dando mal E ali o Uranão vai sofrendo Porém o Uranus tanca demais Na galera E ele tem muita regeneração Continua DPFM forte E aqui parece que o Luiz vai se dando mal O Raios ainda usa o ultimate Pra tentar finalizar ele Aí vizinha chega e Vapo Olha o Luiz O Unchim deu esse overzinho ali Alongar nos braços aqui Pra dar uma acordadinha Iniciada do Mike Junto com a faixa Já queimaram os úteis Acabou não encontrando grandes coisas Mas chegou a Benedetta Rasgou o Estizão Aí tenta devolver O Raios vai ficando pra trás O Mike Puxa o Raios Deu bom Porque pegaram o kill Por enquanto tá dando bom Aplicaram bastante dano Ficou elas por elas Vantagem numérica para Cage O Raios vai indo base Beleza, beleza Pegaram o kill Conseguiram sair vivo Aí vizinha zoneia bastante E ali ela quase levou o Raios Aplica muito slow O Cavale Moon nem conseguia andar A faixinha fez penetração Esse enfim tem 8500 de farm O King tem 8600 O King tem um pouquinho a mais Agora o... Enfim, tá empatado o farm entre os dois A diferença de farm é só 2k Isso daí é uma diferença bem mínima Aí vizinha tem um pouco mais de farm Do que a faixinha O site também tem um pouquinho mais de farm O jogo está completamente em aberto O Mike e o time da Cage Apanha bastante do Lord Tá tentando resetar Mas não tá conseguindo não O Mike O Mike aboscurando Beleza Tão batendo o Raiosão Match Ultimate Tá fazendo a front Junto com a Matilda Na back ali tem o Uranus batendo O Nathan Ele consegue garantir o Lord O Uranus recua O Luiz tá lá pelo bote Tão tentando virar nele Será que ele vai conseguir escapar? Tá cercado Ele não tem ultimate Ele usou a 2 Usou a... O controlador E foi embora Lord para o Brasil Percival Mas não Eu acho que não é o Lord 12 não Mike dá a cabeça no Uranus Toma o slow da Eve A faixa devolve muito bem Inclusive a faixa Trucidou os inimigos O West acabou dando Um pequeno sustenzinho ali O Luiz leva uma torre lá Acaba batendo aí O Clint e o Sunchin Eles conseguem limpar as lanes Limpar o Lord de boas Ganha uma boa vantagem De mapa O time da Cage E o time da Cage Jogando Jogando bem né galera É Eu posso dizer Fazendo a comp Que eles Que deu a entender Aí que eles quis É Impondo o jogo deles Tá legal né velho A Vivo Que tá na chave Dos perdedores Mas acabou ali É Vencendo alguns jogos Né Está tudo aí no canal Em live ou em vídeo Galera Se quiser dar uma fuçada Aí no canal E hoje Jogando contra Blacklist Que é poderosíssimo E tá jogando De igual pra igual O Farmy Tá até a favor Deles agora O time do Brasil Jogando bonito Fazendo um papel Muito legal No Mundial Disparado Foi a melhor participação Do Brasil No Mundial Do Mobile Legends A Red Candice Apesar de não ter Se classificado Saído logo Nas primeiras etapas Conseguiu vencer Um ou outro jogo A Vivo dando Uma bela representada Ganhando de quem A gente esperava E até de quem Não esperava Ganharam da Unic Rapaziada Que sono hein Acorda aí Pô Acorda Sushin tentando Farma o Douradinho Ali O Douradinho Dando trabalho Pra ele Mike Lord Aqui Luizão Tá limpando Lane Uranus Tem visão dele Tá dando tempo De descer A Blacklist Uranus Vai grudando Na cola do Luiz Ele não vai conseguir Responder O Mike E o Hylos Estão lá Pelo Midlane A faixa Tava pegando O Urso Acabaram Finalizando o Luiz E ninguém Respondeu Não respondeu Nem puxando O top Galera E nem dando Um suporte Aí pro Luiz Tekashi Nem da Django Tá ali Agora se escondeu Beleza Tá vindo O time da Blacklist Vai tentar Uma maldade Não sei Tem uma catapa Não vai dar Deu Pensei que não ia Dá pra levar Mas no Na passiva O Clint Acabou levando Essa diferença de farm É bem risória Agora galera Nessa minutagem Todo mundo Já está Full Life Olha o slow Que a Ivy Aplica O Mike Poderia estar usando A dois Pra dar uma curadinha Nele Deu uma regeneradinha Ali A Ivy Dá aquele Zoning Acabou isolando O time da Vivo Kade lá Pelo Midlane Que estão tentando Cortar pra chegar No Lord Mas não é suficiente Eles perdem O Lord Pra piorar ainda Do King Tá sendo solado Pelo Uranão O time se tocou Tá tentando ajudar Beleza O Mike Deu uma curada Ali Vai dando Uma cabeçada No Edward É rapaziada Agora o Lord Dá cabeçada Ele vem Pelo Midlane Na fúria Da fúria Os Super Minions Entram também E o Uranus Tenta dar uma Tancadinha aí Pro Lord Não falecer logo Vai tancando Vai tancando Tancou Legal Uranus Batuta Conseguiu levar Uma T3 Tem mais Minions Vindo por aí Será que consegue Segurar O Nexo Apanha Legal Pai o Uranus Apanhando O bicho Tá apanhando Aí vizinha Mete Ultimate de novo Quase finaliza Faixinha Obrigada a correr Consegue levar Mais uma T3 A faixinha Vai metendo Ultimate dela O Mike Acabou dando A 2 pra frente Agora desposicionou Os Ultimate Acabou dando Uma entregada Na forova Não precisava Ter feito Essa play Poderia Ter ficado Vivo O Sun O Sun O Sun O Sun Agora vai Bater No top Ali O Sun Vai tentando escapar, vai tomando espadada Nas questas, vá pro double kill Partiu Eyes, tá com gelinho Mas é finalizado assim mesmo Triple kill, nossa Meteram, não, não, quem pegou É, era quase Que da penta, hein, rapaziada, caraca O time brasileiro tava jogando muito bem Mas aí veio o Lord e tudo, deu uma esbagaçada Então vou dar um Pause aqui, rapaziada, e depois eu volto Aí para a outra partida, eu acho que o time jogou Bem Mas sempre um pouquinho com o pé atrás E aí é blacklist e vapo, né Então bora pro segundo jogo Voltando, rapaziada Para mais uma partida Agora eu voltei de filtro, porque, cara, tô com muito sono Eu quero ficar me mexendo, me alongando Aqui pra passar o sono Então acabei colocando o filtrinho de padrezinho Tá bom? Então, crianças Não se importem comigo Tá bom? Os buzz, galera Beatrix, Selena, Hayabusa Bratz, Eve, Karina Estes, o lance Mais dois aí que vão vir O pique, galera Foi em Matilda Pou Mikezão, velho Aí voltaram a declinte com faixinha Luiz pegou aí O Aldos, velho Junto com a Esmeralda Rafaelinha do outro lado E pelo amor de Deus, hein Então quando acabar aqui Eu volto Voltando, voltando Os bans ali Galera, se encerraram com o Yasun Shinkagura O poderoso Bane Paquito de um lado Ling E a Luiz do outro Cara Vamos pro jogo, filho Estamos em jogo E rapaziada Pelo amor de Deus, hein Uma coisa que eu já não Que eu acho que todo mundo Não vai gostar, galera É Eu acho que Olha lá Novamente o Luiz Pegando um personagem Que talvez ele não está tão Adepto assim Sei lá A gente A gente sabe que ele joga Com Sei lá Ele usa Atiradores, né Lunox Ele usa Cláudia Ele usa Clint A Beatrix Enfim, usa esses bonecos Brody, né E aí ele usou Benedetto na passada Agora tá vindo Dialdos Inclusive já foi Bás Já tá voltando E o Mike Moscano ali No meio de todo mundo Galera Nossa Mãe do céu Foi de base Prime até devolveu Dania ali Mas rapaziada Dá uma comp Muito doida O Aldos é mais Meio de game Late game O Ling Também Meio de late game A Luizinha Mais suportzona A Esmeralda Também é mais Tank E aí A Matilda Também é suportzona Claramente Na minha opinião Faltar dano Principalmente Porque do outro lado Tem a faixa Tem o Clint Tem o Bane Tem o próprio Paquito Todos que dão um dano Bem legal Uma coisa que Que eu até postei No meu story Que velho O... Eu acho que o que a... Olha lá Luiz já vai sendo finalizado O que a Cade Deveria fazer Era focar Nos piques Do Luiz Velho Nos piques Nos piques Eu tô falando piques Mas enfim Nos piques do Luiz Priorizar que o Luiz Pegasse o Clint Ou que ele pegasse Um Brody Uma Beatrix Uma Lunox Tá ligado E... E o Mike Cara Eu acho que ele poderia Meter qualquer rotação Aí velho Ele pode fazer show Ele pode fazer O Joe Head Que ele manja Ou ele faz O Gatote mesmo Ontem a gente fez o React Ele usou o Gatote Eu acho que talvez O que o Mike Utilizaria na rotação Seria meio que o de menos Tá ligado Não sei se pegar Matilda de primeiro fio Que foi tão inteligente Assim Principalmente Pegar ali Esmeralda E Aldos A gente Sabe que Meu A Cage Inventando moda De pegar Aldos Talvez pra tirar o Aldos Da Blacklist Todo mundo sabe Que o Aldos Da Blacklist É brabíssimo Mas eu acho que Mais do que tentar Counterar O time inimigo O time BR Tem que fazer A proposta De jogo deles E jogar A gente já falou Sobre isso Algumas vezes É... Tipo a BTK A BTK Foi lá com a proposta De game deles Usando o Lolitinho Um Saber E executou Tá ligado E aí o Brasil Aí eu imagino Que eles tenham Pegado o Aldos Pra tentar Alterar a Blacklist Mas Eu não sei Brisado Luizinho ainda Tirou uma ondinha Ali Mandou uma figurinha Mas tá cercado Pelo Paquito Toma o caçar Vapo Comemorou cedo demais Foi finalizado Novamente Luizinho Luizinho Eu não curto Esse pique Acho que me acompanha Sabe Que é um dos heróis Que é o menos curto Assim Doideira Até porque O Nathan Do King Jogou muito bem Na passada Se eu não me engano Tinha Nathan Também né rapaziada Posso estar enganado Mas acho que tinha Sei lá Acho que era melhor Priorizar os piques Do Luiz Principalmente Do King Tá ligado Eu acho que Tipo assim O Tekashi Ele poderia fazer Meio que Qualquer coisa Na side Ele pode fazer Glue Ele poderia fazer O Highland De novo Ele poderia Ele pode fazer Black Ele pode fazer Vários outros bonecos Tá ligado A própria Esmeraldas Passa né O Mike Como eu disse Eu também acho Colocaria o Mike Qualquer coisa Que sobrasse Melhorzinho Que é melhor Adepta aí Pra ele E O Prime Joga muito bem De mid lane Né galera Ele tem Kagura Ele tem a faixa Ele tem A Lilia Que ele joga muito bem Então eu acho que O pique dele Seria o de menos Também Menos Luiz Né Nossa Pelo amor de Deus Então poderia ter Priorizado o dano Aí na mão Do Luizão E do Do King Até porque O Aldous Galera É um herói Bem finalizador Tá ligado É aquele herói Que ele Ele normalmente Ele explita Certo Pra obter uma vantagem Aí de Poder rotacionar Em 4 E depois Ele usa o ultimate Dele pra chegar Na teamfight Aqui a Esmeralda Foi soladinha Já virou Um snowball Lascado Galera Essa daqui É Nos piques Já dá pra perceber Que tá sem dano Aí o time da Cage O Ling Também é um assassino Galera Ele é um finalizador Certo A Luiz É suporte A Matilda É suporte A Esmeralda É tanque O Aldous Também é um finalizador Então Dá pra ver Que tá sem dano E olha Que quase O King Foi solado Paquetão Ignorante Já vão tentar Invadir o Blue do Ling Cara Com apenas 6 minutos De game A diferença é Quase 3 cat farm Resetam o Blue Mas estão por ali ainda Tentam avançar O Midlane O Luiz Vai pegando Os Minis ali no Mid Pô velho Essa partida Já tá meio meh Rapazi Nossa O TK já foi obrigado A flechar Se não ia ser finalizado De novo Meio triste Porque a primeira partida Foi bem jogada Foi bem legal E essa segunda aqui Já tá sendo bem meh Inclusive É o Edward Ali dentro Da Django da Maldade Olha o range Da faixinha O zoning Que ela faz Chegou o Lingueta Ali pelo Vidlane Deu daninho Beleza A Luia Acaba deixando O cara Muito preso Né velho A Luia Melhor Com um tanque De controle Também Né galera Tem esse detalhe É Não sei Velho Será que o Aldous Não era melhor O Aldous 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 É muito boa Para fazer algumas plays Com a Matilda No midlane Os caras poderiam Sei lá Pegar uma Ruby Não sei Fazer alguma outra coisa Esse draft Esse draft Foi bem ruim 0-3-0 Mas não tem nem o que ele fazer Né mano Até porque Olha lá O Clint Além de ter um range absurdo Rafaelinha vai lá Dá um stenzinho Não Tá fácil A vida é do Luiz Nossa Vou invadir No blue do Ling Já Não tem nem o que fazer Né Praetal meio perdido Ali Aí roubaram Roubaram Né Apaquitada A Snorota desiste Ali da Ud 8 minutos O Brasil vai sendo Engolido O Luiz quase foi finalizado De novo Agora o King Não tem Energia O Paquitê Dá uma muqueta Nele Ele consegue escapar Lá vai a Esmeraldinha Puxa ali Dá uma ultimate Nas costinhas Do Do Paquit Cara Luizão Doidão Foi atrás do Paquit Lá nas canhetas O Paquitê ainda Flechou pra complicar Mais o Luiz O Luiz agora Tá cercado E ele vai de base Na galera Ele deu um croque Ali no Paquitê A vida nem mexeu A galera Dá um recalzinho Dá uma zoada Aqui também Foi banida A Luizinha Banida Foi finalizada Quer dizer Rapaziada Dessa daqui É regaço Vejo nem como A Cade Tem possibilidade De lutar Nisso aí Até porque A A Lillia Seria muito A Lillia É muito bom Contra soldados Contra Paquitê Ela é bacana Contra O próprio Bane Fora que o Prime Joga muito de Lillia Então era melhor Poderia ter investido Mais nela A faixinha Vai impedindo Que o King Vá à base Ele tá cercado Ele toma Rafaelizada Ele toma Clintada Ele toma Fachada E se ele criei De base Ele foi Agora só que Finalizado Com isso O time da Blacklist Puxa o Lorde É rapaziadinha Vai complicando A situação E pelo Visto Está bacana Galera Blacklist Realmente Muito complicado Eles passarem Pelo menos Eles ganharam Uma certa premiação Ficaram Uma classificação Legal Representaram Melhor mundial Que o Brasil Participou Pelo menos Pelo menos Jogou uma partida De igual Para igual Dificilmente A Cage Consegue Virar Contra Black É complicadíssimo Nossa Está 0 a 8 Rapaziada Agora que eu fui perceber Nem tinha percebido Que estamos perdendo De 0 Por enquanto Tem Olha lá A Luiz Tem toda a range Na faixa Para tentar Cancelar Ela Aplicar um dano Não conseguiu O Mike Tive que queimar O flash dele Dentro do próprio Nex Daí é muito ruim Quando você está Tentando segurar o Nex Você tem que queimar Seu recurso É complicado Ó O Mike Vai apanhando De novo Agora ele usou A 2 Conseguiu escapar Esmeraldinha Vai sendo finalizada O Mike Puxa ela Na 2 A Luiz Mete um daninho Ali Legal Mas apanhar O Nex Vai caindo Luiz Para ali Pelo caminho O Mike Apanha Horrores Também Pula Para lá Pula Para cá Está vindo Minion De todos os lados Vai limpando Esses Minions De todos os lados Vai tentando Forçar O GG A diferença De farm É 12 mil Galera E vocês sabem Eu vi falando Aqui no canal Que quando Essa diferença De farm É assim É difícil demais O time Segurar Ou virar o jogo Vamos partir Para o GG A faixinha Mete Ultimate Foi cancelado Ela cancelou Não sei O Benny Meteu uma ultimate Finalizou Luiz Finalizou Esmeraldinha Também O Poderoso Vai metendo Mais um kill E ainda Utilizou a imunidade Ali Vai dando GG E Vapo Galera GG Isaço 11 a 0 A Blacklist Amassou A composição Estava muito Louca mesmo E é isso aí Rapaziada Fazer o que Né mano Então todo aquele rolo Galera Para outra partida Isso e aquilo Firmeza Vapo Vapo Eis que baniram Galera Rayabusa Beatrix E Selene Faixa Estes A Blacklist Pegou Clinton First Pick Devolveram Ali De Barats E Lilia Pegaram Ali Matilda E Nathan E o Mike Pegou Show Estão Finalizando Ali Os Bans Achei Bem 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 Ruim Eu acho Que Basicamente Já perderam Só nesses Três picks Galera Porque Velho Simplesmente Dois Dos Quatro Melhores Atiradores Do game No meta Atual Um deles Que ainda Vai Jungle Ali Estão Na mão Da Black Um Desses Atiradores E a Beatrix Está banida E do outro lado Não se pique nada a ver O Prime É muito bom De Lilia Realmente concordo Ele pegar a Lilia Zona O T-Cast De Barats É bem Mais Aumenta Porque O Barats É mais Tank Eu não sei Se ele vai Jungle Ou Se ele vai Side Mas Tem dois Atiradores Para moer Ali o Baratão E o Mike Pegou A rotação Dele Que é O que eu acabei Dizer Na parte anterior O Mike Vai com qualquer Coisa Beleza Pegou Show Bacana Só que Velho Como que Dá para os caras Clint e Nathan E ainda para piorar Tem a Matilda Então mano É muito delicado Meio que é uma incoerência Porque se os caras Pegou o Clint De primeiro pique Você ainda Deixou a Matilda Passar Então por que Na partida passada Você pegou a Matilda De primeiro pique Está dando para entender Então agora Os caras Deixam passar a Matilda E pegaram outros piques Então não tem uma coerência Não sei O draft Muito ruim De novo Complicado Mas vamos ver O Japinho Ele está até rindo Está engraçadinho Eita Calamba Deixar o Clint Deito Para a gente Pois é Rapaziada Doideira demais Mas vamos Vou pausar aqui Depois Só vamos 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 lá Para a play Rapaziada Fechar ali Com o Lunox Pegaram O Paquito Janga Do outro lado Também temos O Tammus E a Alice Então tem muito Dano Por parte Da Blacklist O time O time O time da Kate Está mais Está mais Pesadão Mas está Interessante A Lunox Também é muito Bacana A Lunox Está indo Contra a Alice Aí curioso Porque o Clint Está no Midlane Galera Um herói Que overpowered Colocaram no Midlane Ainda forçaram Mais dano Com a Alice No Ouro Então a Blacklist Quer meter Ele dano E eu não sei Será que aguenta Esse Bratão Será que o Show Também vai aguentar Já estão virando No Luis É aquela parada De forçar o Lane Do Ouro Vai finalizando o Luis Só que não Matilda quase foi Para a Vala Aguentou no limite O Clint Apanhou horrores Também Mas a Lunox Está meadíssima Estavam fazendo No bait ali Mas o Mike Acabou sendo Sendo revelar Não Ele mesmo Desposicionou Revelou Carambola Para piorar Tomaram o dano Para caramba Mas a Lilia Devolveu Muito bem Saiu no limite Mas rapaz Olha o dano Desse Clint Prime Mike Saiu extremamente Miados Mas o Paquitão Está lendo maldade Esse pau O Paquitão Vai pegar um kill Nesse Clintão Clintão Pula a parede Meteu ali o caçar O King Caçou Caçou Quase pegou Aí mano Clintão Teve que flechar O time Está até bom Né mano O time está bom Galera Eu só achei Muita loucura Mesmo Deixar passar Clint Matiu De Neita Mas o Paquito Diango É muito interessante O Bratz Eu não sei Se foi um pick Tão interessante Assim não Viu Cara Não sei Não sei Talvez Será que Alguns times Usaram Glue Né velho Não sei Também É mas Tem outra Parada Velho Tem um Grande Problema Porque a Blacklist Usa o Bratz Então se os caras Não pegam o Bratz Provavelmente a Blacklist Ia pegar E eu acho que novamente Bateu aquela Aquela Noia De mano Se a gente não pegar Eles vão pegar Olha o que faz Aqui O Bratz Deu uma engolida De farm 1.500 Do Bratz O Clint Ainda saiu Vivo Porque a Matilda Puxou ele Lá no midlane O jogo Tá embaçado O Paquito É brabo Né mano O Mike Tá fazendo ali Domínio de gelo Uh O Tamu Sola o Baratão Hein O Tamu Sola O Baratz O King Tá por ali Mas aparentemente O King Tá limpando a jungle Enquanto o Tamus Pegou um ouro Hein cara O Tamus Que pegou um bom ouro Se você olhar no mapa Lá você vê Que ele quase Decapita aquela torre Ali no ouro O Tamus Tá grande Hein Tá enjoado O Paquito Parece que tá trocando Com o Tamus ali O Tamus Tá botando o Paquito Pra correr O Tamus Tá É O Tamus Deu um bom Dano O Baratz Tá por ali Tem mais XP E um pouquinho Mais de ouro O Tamus Hein Agora ele tem Deu uma rotacionar Tá pegando visão Do Paquito Beleza O Paquito Corta por dentro Da própria Django Dele O Mike Tá ali na maldade O Mike Vai tentando É Ganha um pouco De mapa Pro time dele Vai ajudar Tá alu O Baratz 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 Rapaziada Só tem uma coisa dizer, mano. O Barats tá louco, hein? Não, né? Tá bom. Ali no mid lane, o Clint obriga a Lili a usar o ultimate, mano. O Mike não ultou, não entendi. Eu pensei que o Mike tinha dado uma ultada ali. Enfim, não ultou. A Matilda puxou o Clint. A Matilda vai rotacionada. Vai sendo cercada. O Mike agora entra debaixo da torre. Dá-lhe uma bica na Matilda. Matilda flecha, vai embora. Volta no Mike e finaliza ele. Ai! Na gata pelão. O Mike tomou o famoso distraído, fi. Ai! E lá em cima o Barats vai sofrendo. Mike é do bico em cárcere privado. E ali embaixo, mano, a Matilda vai indo de base. A Lunax parece que meteu ele uma ult nos minions. Não foi nem na Alice, mas olha a Alice, fi. Beleza, beleza. O Clint e a Alice acabam farmando a lane. Vão de base e o Mike dá aquela limpada no mid lane. Maluco em apenas cinco minutos a diferença já é três mil de ouro. E rapaziadinha, se com o Barats com o Paquitão a gente perdeu o early game obviamente a gente tende a perder o late game porque, né, como eu disse, cara Clintão, Nathan e Matilda passaram pra piorar o Tamos ainda. Solou, Fido, pegou ouro. E a Alice Zona tá lá no ouro até agora. Free Farm ainda pegou o kill. Nossa, mãe do céu. O Luizão cercado novamente é finalizado. O Mike tá mais perdido que criança do Carrefour na rotação. Olha lá do mapa. O Prime e o King ainda descem pra tentar contestar à toa. E o Mike vai chegando atrasado. Tá ali, estilo menstruação de grávida. Pá! Não virou nada. A Lilia jogou no limite, botou pra correr. Nossa, quase que a Lilia finalizou o Clint, hein? Olha o Prime na jogada, moleque. Vai sentando. Ai, bomba que afasta de Gaza. Vapo, vapo. Beleza, beleza. O Prime sozinho segura três. O Mike tá ali passando visão. Tá dando uma rodopiada. Pá! Não sei se o Mike tá muito preso nesse mid lane não, hein, cara. Vocês podem ver que direto os caras campam na lane do ouro. Olha o Mike por ali, mano. Será que o Mike vai tentar pegar aquele Nate, a Lilia tá posicionada, mas a Lilia tem ultimate. Tem ultimate, hein? O Mike parece que tentou algo. Não tentou, não sei. Sei que novamente o Mike tá ali pelo mid lane. Agora desce lá pro bot lane porque vão tentar trocar um objetivo já que aquela tartaruga já era porque o Tecaxi foi finalizado novamente. Leva a torre aqui do mid lane, hein, mano. 6x0 em questões de kill. 4k e 5x. A Lilia quase foi finalizada. Usou ultimate dela. A Matilda puxa o Thumbs e ele vai embora, hein, mano. O Paquito corta dentro da Django dele. Vão tentando meter uma pressãozinha. A torre do mid vai apanhando. Que isso, meu filho. Muita pressão. A diferença de farm é 5x400 de farm. É apenas 7 minutos de jogo, meu Deus do céu. O King tem 3.700 de ouro contra 5.200 do Nathan, velho. O Clinton tem 4.600 contra 3.900 da Lunox. Complicado, meu filho. E o Thumbs tem 5.400 contra 3.600. Nossa! A diferença de farm é gritante. Ele então tá fazendo um crítico ali. O time da Black já vai campando no Blue. Da-da-da-da-da-da-Vivo Cage. A diferença de farm cresce ainda mais, meu filho. É, rapaziada. Já vai chegando uma minutagem que só nos resta fazer algum tipo de piadinha. Fazer aquele bullyingzinho. Comemorar, né? Que o Brasil evoluiu. Conseguimos aí... Eu acho que foi uma boa representação, viu, mano? Tá legal. Agora tudo vai depender do próprio cenário brasileiro. Das próximas MPL. Dos próximos coaches. E tudo mais. De toda uma análise, né? A gente precisa de uma MPL mais competitiva. Olha o que faz, mano. Focam o Barats novamente. O Barats flash. Consegue escapar. A Lidia usou. O ultimate ali. Tá no meio de todo mundo. Só que não. Beleza. Conseguiu escapar. Debrou. Mas o King foi finalizado. Olha o Black. Olha o Black. O Black não. O Ice, né? O da Black, né? 7K de diferença, galera. Menos de 10 minutos. O Lord nem nasceu. E já tá essa esbagaceira de farm. Complicado, né, galera? Então só a gente fazer aquela piadinha aqui. Que já era, né? Tem o que fazer, rapaziada. Só resta curtir o resto das férias aí, né não? E voltar pra realidade brasileira. Tá bom demais. Mandaram muito bem. Mandou muito bem. A Red só foi passear. E tá tudo muito bom, né, rapaziada? Legal. Pelo menos o Brasil representou. Tá batuta. Tá batuta. Olha o Mike por aqui. Tomou ali uma cabeçada. Eu tinha mais uma pistolada o Clint. Novamente o time da Black vai invadindo o Blue. A diferença de farm é quase 9 mil. Vão roubando. Vão roubando o Blue do da Cage. Matilda jogando ao fim do fim. TKXão passou muito bom nessa partida. TKXão passou muito bom nessa partida. O Baratão tá tentando estacar. Alice vai limpar a linha do Lorde. O Mid já tá avançadinho pelo visto. Lá o top também tá avançadinho pelo visto. O Mid tá avançado. Olha eles limparam o mini já. A Alice vai tentando alguma coisa. Não, aparentemente ela apanhou um pouquinho. Será que ela vai entrando junto com o Lorde? A Matilda dá aquele pull-in só pra zonear. Ela foca ali o showzinho só pra zonear. Ela flechou e recuou só zoneou. Levaram uma T3. Agora eu vou focar no Midlane. A diferença de farm é de 10k. E o time da Vivo está lascado. Como que se para dois retiradores? Esse fidadasso. Vou levar no Midlane. E eu estou morrendo de sono, rapaziada. Ai, do H2P-lum. E o like pra nós, rapaziada. Você pegando o gafanhoto que está aqui até o momento. Já certificou que o seu like entrou, minha chefia. Já deu aquela compartilhada marota pra mim, por gentileza. Já me seguiu nas redes sociais, arroba buflml. O Luiz Keele. Nossa, o Luiz Keele foi lá pra você, hein? Ele indiscutivelmente é o melhor jogador do Brasil no Mundial. Mas os piques não favoreceram, pelo amor de Deus. Colocaram ele em muita saia justa. E o próprio time jogou contra o próprio Luiz, né, mano? Se vocês parem pra pensar. Pô, colocaram o cara de Benedetta, Aldos e uma Lunox. Contra um baita de um clintão, né, rapaziada? Pelo amor... Quem tem um time desse não precisa nem de inimigo, né, mano? Falando aí numa zoeirinha, pá. Mas pelo amor de Deus, né, mano? Vou falar pra vocês, né? Perdemos, beleza. Também ganhar da Black. Se ganhar da Blacklist também, né, rapaziada? Era muita audácia, né? De a gente pensar que poderia ganhar da Black. Mas, cara, como eu disse. Total mérito. Representou demais. Mas, pô, velho. O draft foi muito ruim, cara. Nossa, essas duas últimas partidas. Pelo amor de Deus, mano. Foi pior do que assistir uma live do... Enfim, vou fazer uma piada pesada. Não deixa pra lá. Tá bom, rapaziada? Então é isso aí. Olha o Japinha. É, mano. Ele fazendo o símbolo do cu pra nós. Vocês viram? Que isso, mano. Ele falou... Fudemos o cu deles. Eu tô brincando, galera. Foi 3x0 o que ele fez, tá? Só foi uma piadinha. É porque eu tô com sono e é o melhor que eu posso fazer isso aí, tá? Então vou ficando por aqui. Valeu, rapaziada. Tá bom demais, né, galera? Tá bom, mano. Pô, foi legal. Vai. Ganharam vários jogos. Teve muitas emoções. E tomara que... Eu imagino que daqui, talvez numa M5, M6, a gente vai começar a brigar muito forte mesmo. E tá batuta, né, não? Tomara que nas nossas próximas MPL aí tenha muito mais equipes que, né, mano? Convenhamos, né, mano? A gente teve, basicamente, a Vivo e a Red, né? Os outros clãs mais abaixo, uns drafts muito ruins. Tomara que tudo melhore. E é isso aí, Mobile Legends Bang Bang. É um jogo estratégico, o Singular 5. Gratuito para Android quanto iOS. E com partidas altamente competitivas. Então, para você, assim como eu, que gosta de jogar solo, duo ou até trio, mano, tem que ficar aí com essa fila maravilhosa, né? Então vamos curtir o Mundial, rapaziada. Vamos curtir o Mundial, porque não dá pra curtir ranqueada mesmo. Beleza, valeu!